Os fãs, os fãs, os fãs, os fãs! O People's Choice Awards chegam ao E! Mais do que eu, eu podia sonhar na vida. Vocês são demais. Ainda bem. Isso é... Isso é importante. Vem com o melhor prêmio de todos. Porque vem dos fãs. Isso é uma honra. Eu posso fazer uma dancinha? Isso é pelos fãs. Poder para os fãs e dane-se os estúdios. E People's Choice Awards. Aproveite só no E! Ao Vivo do Tapete Vermelho. Seguido pela premiação. Domingo 11 de novembro. Só no E!